Muito boa noite amigos, estamos a passar por momentos muito difíceis, por isso temos que adotar medidas de proteção muito rigorosas. Temos que nos ajudar uns aos outros, não tenham dúvidas disso. A principal arma é ajudar-nos uns aos outros, não tenham dúvidas. Vamos ser todos uma equipa para ultrapassar esta batalha, uma batalha dura e sofrida. Espero que estejam todos bem. Eu vou cantar uma música que fala sobre esta epidemia e fala sobre os acontecimentos atuais. Uma música não é minha, é uma música espanhola, mas eu passei para português, a nossa língua, e fiz os arranjos à minha maneira. Só toquei isto duas vezes assim à pressa, mas fazia todo o sentido eu cantar esta música e tocar sobre a atualidade deste momento, que é uma atualidade que vamos ultrapassar de certeza absoluta. Por isso, fiquem em casa e desfrutem destes momentos familiares que valem ouro. Acreditem, eu há muito tempo, eu e muita gente, não passávamos por estes momentos familiares, faz relembrar-o antigamente e sabe muito bem. Acreditem, estes momentos sabem muito bem e valem ouro. Por isso, desfrutem estas partes positivas que esta epidemia nos traz. Tá? Muita saúde, beijinhos e vamos lá à música. Muita saúde, beijinhos e vamos lá. Dias tristes, nos gostos de estar sozinhos, procuramos mil maneiras, deve ser a estupidez. Mesas cinzentos, é tempo de esconder-no, talvez será a vona de contar-nos outra vez. Mas são às oito e já saíste, aplaudindo a varada, foi da vontade de chorar. Ao vê-lo de tão longe e tão unidos, caminhando no mesmo sentido, só falta um pouco mais. Voltaremos. Voltaremos a juntar, voltaremos a brindar, o café fica pendente no nosso bar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. ponto. Vamos lá. Começou! São as oito e já saíste Que aplaudi na parada Da vontade de chorar Ao ver-no de tão longe e tão unidos Caminhando o mesmo sentido Só falta um pouco mais Voltaremos a ajudar Voltaremos a gritar O café fica pendente no nosso mar Rompemos esses metros De distância entre tu e eu Já não vai haver barreiras entre os dois E depois de passar a quarentena Já fizemos uma ponta que unirá Minha ponta é de começar A primavera E na turco o verão me traz E na turco o verão me traz Voltaremos a juntar Voltaremos a gritar O café fica pendente no nosso mar Rompemos esses momentos De distância entre tu e eu Já não vai haver barreiras entre os dois Já não vai haver barreiras entre os dois Hoje em dia Beijinhos a todos Fiquem em casa Cuidem-se Muito boa saúde para todos Beijinhos Tchau 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 Tchau